Como eu já disse, um de vocês aí será expulso e já tá definido isso. Olha o que você fez com o meu carro! Eu não tô nem aí pro seu carro, não! Eu não tô nem aí, não! Se você quer saber sobre a sua vaga, eu posso te ajudar. Mas tem que ser hoje meia-noite. Como assim, ô George? Que atitude, cara, que vocês vão ter que tomar? Então, vocês três aí, os novatos aí, os responsáveis aí, né? E eu já quero deixar claro que agora, um de vocês três será expulso da Elite Ways. O quê? Como assim, gente? Eu não acredito nisso! Eu não posso ser expulso. Hã? Como assim, George? É isso. É o fim pra um de vocês. Hã? Hã? Como assim? Vocês ouviram isso? Não faz nenhum sentido. Como assim, gente? Não, não, isso nem... O carro tá inteiro ainda. Isso tá muito errado, isso tá muito errado. Como assim, ô George? Alguém vai ser expulso? Não tem lógica isso, não. Não tem, não é algo tão grave assim pra ser expulso. Olha, como eu já disse, um de vocês aí será expulso e já tá definido isso. Já foi definido, é a minha ordem vai ser expulso. Então, já vamos já direto ao assunto. Eu quero aqui os três responsáveis, ok? Por essas atitudes. E o Dylan também. O restante se afasta aí, porque eu já vou decretar já o que vai acontecer. É isso aí, tem que pagar tudo o que ele fez no meu carro. Esse negócio aí, ô George, ô George, esse negócio aí, eu acho que não é justo, porque ainda o carro tá inteiro, né, galera? Olha lá, olha lá o carro inteiro ali. É, o carro tá inteiro, não é irreversível e também, você não pode acabar com o sonho da gente assim, por causa de um trote, não precisa disso, só por causa que uma pessoa tá reclamando, não precisa disso, tá sendo muita coisa isso, gente, não tô acreditando. Até porque o cara é rico, entendeu? Ele tem dinheiro aí, qualquer coisa a gente lixa o carro, passa o espreito. Não, 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 não vamos arrumar nada não, porque assim, ô George, aqui não é um que tem que ser expulso, porque não foi só um, tá? A gente fez nós três junto, nós três. E nesse caso, eu acho que assim, todo mundo aí vai concordar comigo, que não pode ser assim já com expulsão não, a gente deveria pelo menos, pelo menos levar uma advertência, alguma coisa assim, né? É, pelo menos, né? É verdade. Expulsos três, então. Não, não, tá vendo aí, tá vendo aí? Ô Dylan, deixa eu escutá-los, tá? Deixa eu escutá-los. É, e outra, e outra, eu acho que aqui, ó, todo mundo já percebeu que o Dylan também merece aí ter uma punição, porque ele trata os mecânicos mal pra caramba, né, não, galera? Eu não trato ninguém mal, não. Eu tenho que concordar, Jorge, outra coisa, eu não posso ter os mecânicos também não, né? Tem que ver isso daí, né? Acho que uma suspensão só daria certo, expulsar não. Não, aí ele trata mal, ele trata, ele trata mal. Tem isso daí mesmo que ele faz, ele fica tratando mó mal os mecânicos. É verdade, não só os mecânicos, mas ele vem tratando mal muita gente já, e até hoje eu não vi ele recebendo nenhuma advertência, nem nada. O que que tá acontecendo? Alguma coisa tá estranha aqui. Enfim, o assunto não é esse, tá? O assunto não é esse. O assunto é a punição, ou melhor, a expulsão de um de vocês três, ok? E eu já vou dizer pra vocês que não adianta vocês três aí se juntar, falar que foram os três que fizeram junto, porque não importa, tá? Numa situação dessa, tem sempre um culpado maior. Ah, tem sempre um culpado maior, agora eu vi. Eu tô falando, tem sempre um culpado maior. E esse o culpado maior é o cara, é a pessoa, né, no caso, né, que irá ser expulso. E nesse caso, tá? Eu já tô cansado. Nesse caso, a pessoa que será expulsa é o... Mas eu acho que tem que ser expulso mesmo, tem que mandar um pontapé, porque eu não aguento mais esse cara aí, ó, esses caras pinchando o meu carro, olha o que eles fizeram com o meu carro. Que pontapé? Pontapé o quê? Você tá achando o quê? Não tem pontapé, não. Eu já tô já cansado de você. Eu tô cansado já, isso sim, de você. Vem, vem, então. Filho da mãe. Olha o que você fez com o meu carro. Eu não tô nem aí pro seu carro, não. Eu não tô nem aí, não. Filho da mãe. Você vai ver. Você também, você também. Pois, cara. Vamos parar os dois, ou senão todo mundo vai ser expulso. Os dois, os dois, os dois, ou senão todos serão expulsos. Eu já tô avisando. Calma, calma, calma. Vamos se acalmar, gente. Vamos se acalmar, se acalmar. Ele tá querendo dar um pé na bunda aqui, não sei o quê. Ele tá querendo dar um pé na bunda. Calma, Alisson. Calma, Alisson. Tá de brincadeira, tá de brincadeira. Eu não, eu não, eu não, a gente não tem que tolerar isso não, gente. A gente não tem que tolerar isso não, tá? Enfim, chega. Chega. Você tá certo, você tá certo. Chega. Chega, silêncio. Eu já disse. Ou vocês param, ou todos serão expulsos de uma vez só. Chega. Eu já disse. Bom, vamos direto ao ponto. Aluno John, na minha frente. Hã? Como assim, como assim, Aluno John? O que ele tá querendo dizer com isso? Porque é o John. Se eu... Will, 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 Will. Por que ele tá falando, John? Bom, você... Vamos descobrir agora, vamos. Pelo que eu ouvi dizer e pelas coisas que me contaram certo, né? E pelas provas que chegaram até a mim, você foi um dos maiores responsáveis daquela atitude sobre o carro ali do Dylan. Então, eu declaro que você, a partir de agora, você está expulso da Elite Race. É isso aí. Hã? Ok, professor. Não, não é possível. Menos um. Não, não. Não precisa disso. Não é justo. Não, não, não. Como assim, cara? Isso não é possível não, pô. Isso não pode estar acontecendo. É isso aí. Não, 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 pô. Bom, já foi dito. Já acontece quando mexe no meu carro. Já foi dito, ok? Ô, John, pode entrar, pegar suas coisas e se retirar do dormitório. Estamos aguardando você aqui. Não demore. Não acredito. Não acredito. Gente, gente, vamos entrar. Cadê o John? Ele foi expulso. Will, ele foi expulso. Foi culpa de todo mundo, cara. Ele foi expulso. Ô, John, cadê você, cara? John? John? Cadê você? Ó os caras gritando lá fora, lá, velho, fazendo braço. Ô, John. Ô, cara. John? Calmou, John? Calmou, cara? Que droga, cara? Que droga, cara? Calmou, cara? Calmou, calmou. Eu sou, meu. Calmou, calmou. A gente... Cara, eu sinto muito, velho. Eu sinto muito mesmo, ó. A gente tentou. Cara, a gente tentou. A gente precisa te ajudar a fazer suas coisas. Meu pai sempre falava mesmo que eu não era orgulho da família e, ó. Eu fui expulso da escola. Vamos logo, que eu tô esperando aqui fora. Aluno John, se retire logo do dormitório. Estamos aguardando. Você tem 10 minutos. Já tô indo, já tô indo, já tô indo. A gente vai ver o que fazer pra você poder voltar. A gente não vai deixar isso passar em branco. É, John, a gente não vai deixar assim, não. A gente precisa de você na equipe também. A gente vai tentar fazer de tudo. Relaxa, a gente vai dar um jeito. Galera, vamos ajudar ele a juntar as coisas dele aí. Vamos lá. Eu vou pegar algumas coisas suas na cozinha que eu vi, tá, John? Obrigado, gente. Vou pegar umas coisas no armário aqui. Caraca, velho. Ele foi... Ele foi expulso, cara. Não acredito nisso. Ô, John, calmou, calmou, cara. É, muito triste. Muito triste isso. Mas, ó, o John, a gente vai tentar fazer de tudo pra você voltar. Você é um excelente mecânico. E é isso, cara. Eu acho que tudo acontece por algum motivo. Eu acho que se for pra você voltar, você vai voltar. Fica tranquilo. Essas coisas acontecem. Eu também acho, eu também acho. Eu creio nesse também. Eu gostava, eu gosto de vocês pra caramba. Vocês sabem disso, né? Vocês vão fazer falta que vocês querem dar vocês pra minha família, cara. Não, ô, ô, ô. Toma aqui, ô, John. Aqui, ó. Esse daqui é um tablet, cara. Já que você deixou o computador lá pra mim lá e tal, só. De presente pra você, pra você lembrar aí. Tá ligado? Pouquíssimo tempo, mas... É nóis aí. Demorou? Valeu mesmo. É, valeu por tudo aí, John. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí. Eu preciso logo ir. Cadê? Aluno John, vamos. Seu tempo acabou. Vamos. Se despeça. Venha, venha. É isso. Até mais. Falou, falou. Falou, Adi. Vamos lá, vamos lá, cara. Ô, cadê? Vamos levar ele até ali fora ali, galera. Vamos levar ele até ali fora. Caramba. Isso não foi justo. Não foi justo mesmo. Bom, vamos então. Até a próxima aí. Vejo vocês em breve. Sem mais nenhum tipo de brincadeirinha desse tipo, tá? Podem voltar para os seus dormitórios. Vem, John. Vamos embora. Não acredito nisso. Tchau, John. Tchau, John. Falou. Não acredito. Tá aí parado ainda, cara. Tá olhando o quê? Gostou do que vocês fizeram, né? Deve ter gostado, né? Dessa palhaçada que vocês fizeram. Não acredito nisso. Não acredito. Não, nem adianta perder tempo com eles, não. Não, eu não vou perder o tempo mesmo, não. Aí, eu vou... Eu quero ficar sozinho um pouco, galera. Eu quero ficar sozinho. Eu vou para o quarto. Eu vou para o meu quarto, mano. Tá bom. Como que isso... Cara, por que que isso foi acontecer logo com ele? Foi todo mundo. Todo mundo foi... Foi junto. Todo mundo fez aí a... A trollagem. O trote, né? Não... Não devia. Não devia ter acontecido isso com ele. Porque... Não é certo. Não é certo. Não é. Eu... Eu... Ué, peraí. Ai, ligação perdida. Nossa, chamada de vídeo da Becca de novo. Nossa, eu esqueci. Cadê? Ah, o Discord tá aberto ali, cara. Cadê? Ela não tá na cal? Ela não... Ela não tá na cal, cara. Ah, não acredito nisso. Eu perdi outra ligação. O que é isso? Notificação? Ixi, áudio dela. Ah. Ah, deixa eu escutar esse áudio dela aqui. É, parabéns, hein, Alisson. Parabéns. Teve um acordo e você quebrou ele por dois dias já. Cadê as nossas chamadas de vídeo? Você não tá nem aí pra mim. Eu não sei nem porque eu aceitei isso. Você nunca vai dar certo. Namorar à distância. Bem que me falaram. Enfim. Eu acho melhor você nem me ligar mais, nem fazer mais nada comigo. Que eu não quero nem lembrar. Vou lutar boxe um pouco. Hã? Peraí. Não, não, não. Becca. Becca, eu não acredito nisso. Olha o áudio que ela me manda. Não. Peraí, eu vou tentar... Não, eu vou responder. Cadê? Aí, pronto. É. Então, eu tava precisando resolver umas outras... Hã? Peraí, que barulho é esse? Eita. Ei, ei. Garoto, abre aqui. Preciso falar com você. O que você tá fazendo aí, garoto? Meu Deus, você vai cair, menina. Deixa eu abrir a janela aqui. Entra. Peraí, peraí. Peraí, calma. Calma. Isso, pronto. Vai, pula, pula, pula. Tá, vou pular. Eita, caramba. Aí. Tá maluca, menina? O que você tá fazendo aqui? Quem é você? Não. Fala baixo. Fala baixo. Você não sabe que não pode outros membros dentro dos outros dormitórios? Fala baixo. Não, eu não sabia disso, não. Mas o que você tá fazendo aqui? Eu nem te conheço. Quem é você? É, você não me conhece, mas eu já tô ouvindo falar de você. Só se fala de você lá nos dormitórios dos corredores. Você é o Alisson, né? É, sou eu mesmo. É, eu vim aqui porque eu queria falar com você sobre o Dylan. Eu vi o que aconteceu lá embaixo e... Eu não sei. Eu acho que você precisa tomar um pouco mais de cuidado, viu? Olha só, primeiramente, eu nem te conheço. Eu não sei nem seu nome, tá, moça? E outra, por que que eu confiaria em você? O que que você tá... Eu não sei nem... Quem me garante que você não venha mandado dele ou de qualquer outra pessoa? Você tá achando que eu sou besta? Ah, não. Eu vou chamar um dos mecânicos aqui. Primeiro você fala abaixo, que eu já falei. E, ah, me respeita, né? É, que nem eu tô te falando, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu me chamo Evelyn, tá? Mas pode me chamar de Eve, que é como todo mundo me chama. O Dylan, ele tem uma grande influência na escola, se você não sabe. E aí eu tô vendo você aí, xingando ele, arrumando briga com ele. Eu acho que você tem que dar uma maneirada, tá? Porque, assim, o pai dele, ele patrocina Elite Racing. Então ele pode fazer o que ele quiser. Então, assim, você tem que tomar mais cuidado, já que você tá moscando muito. Ah, seu quarto é até legalzinho, eu gostei. Não, não, peraí, peraí. Foca aqui, foca aqui. Independente, era um quarto meu e de um amigo meu. Que, no caso, por conta do seu amiguinho agora, né? Foi expulso, né? Ele foi expulso, o John, por causa daquele cara lá. Então ele que deve ter influenciado, não sei. Mas eu não sei nem por que eu tô falando com você. Quem garante que eu deva confiar em você? E eu não tô nem aí pra esse negócio de influência, pra dinheiro, que não sei o quê. Eu não tô nem aí. Não, 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 não. Para, para, para de acessar a desconfiança. Você precisa entender que eu também não concordo com as ações deles. Na verdade, eu não concordo com nada daquele grupo, entendeu? Então, assim, tem outra coisa que eu preciso te falar. Que eu acho que eu tenho que ser mais direta ao assunto. Que eu nem posso ficar muito tempo aqui. É, eu preciso te falar sobre a sua vaga de corredor. Hã? Como assim? O que você sabe sobre a minha vaga de corredor que foi roubada? A sua vaga... É que... Hã? Peraí, peraí, peraí. Que... Quem é? Quem é? Quem é? É o Will. Oi, oi, oi. O que foi? Entra. O que foi? Não, não, não. Calma, calma. Eu... Caramba. Ô, eu aqui, aqui, eu aqui, aqui. Ô, 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 beleza, beleza? Olha, tá acontecendo, cara. Parece que eu escutei uma voz de mulher aqui dentro do quarto. Não, pô, não. Que, mano, é mulher? Você tá ficando doido, hein, Will? Você tá precisando da namorada, cara? Não, eu tô de boa de namorada. Eu não tô doido, não. Eu escutei uma voz de mulher, sim. Não. Você não vai falar pra ninguém, não, cara? Claro que não. Qual foi? Fala aí. É que eu... É só eu, entendeu? Eu que tava fazendo. Eu tava imitando uma mulher porque... Não, peraí, peraí. Que? Você tá o quê? Não. É isso que eu escutei? Imitando uma mulher? Não, é que eu tava imitando porque... É... Ah, é porque eu tô fazendo uma... Um negócio pro TikTok. Eu tô fazendo uma trend nova, sabe? Um negócio novo que saiu. Aí eu tô fazendo, que é lançamento. Ah, entendi. Eu sou bom, tipo... É que esse cara lá fica postando videozinhos, essas coisas aradas? É, eu fico... Eu tava... Oi, tudo bem? É o TikTok, meu neném. Ai, ai, ai. Sabe, eu tô... Eu tô tentando ainda, sabe? Fazer uns negócios meio... É, como é que eu posso... É, tipo... É... Chama meu vulgo malvadão. Não, não, não. Tá bom. Entendeu? Já entendi, já. Já entendi. Que essa vozinha sua aí tá... Tá complicado. Mas tá bom. Beleza, então. É que eu achei que tinha alguma mulher aqui dentro do quarto. Não, não, não. Tá maluco. Não, não. Ó, não esquece. Já aproveita e já me segue lá no TikTok, hein. Tá aparecendo aí pra você aí, ó. Tô te mandando aí no seu celular aí. Você pega isso? Ah, apareceu aqui. Isso aí. Mandei aí, ó. Ah, depois eu vejo esses vídeos aqui, beleza? Mas fechou, então. Vou botar pro meu quarto lá. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Pode ir lá, pode ir lá. Caramba. Caramba. Caramba, deixa eu trancar essa porta aqui. Não é possível. Eve. Eve, levanta, levanta. Oi, oi, oi. Ele já foi, ele já foi, né? Ah, nossa. Já foi, já foi. Ainda bem que você se escondeu aí. Enfim, me fala aí. O que você tá sabendo aí sobre a minha vaga de corredor? Não, 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 não. Aqui não dá pra falar. Não dá. Seguinte, não, não dá. Vamos fazer o seguinte. Me encontra hoje meia-noite. Meia-noite em frente à Elite Race. Se você quer saber sobre a sua vaga, eu posso te ajudar. Mas tem que ser hoje meia-noite. Pode ser? Agora eu preciso ir. Tá, tá, pode ser então. Combinado, combinado. Vai saindo ali que eu vou... Eu vou... Vou vendo se a barra tá limpa aí. Pode ir. Valeu, falou, falou. Beleza, fui. Caramba, velho. Eu tenho que... Eu tenho que também ficar ligeiro, né? Não dá pra ficar acreditando em qualquer coisa que esse povo fala também, não. Mas eu não posso descartar que isso pode ser uma armadilha. Será que ela já foi? Tá, ela já saiu já. Enfim, eu vou ver o que eu vou fazer, mas... Ah, eu vou pensar, eu vou pensar, eu vou pensar, eu vou pensar. Ai, 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 hein, Alisson? O que a gente tá fazendo aqui essas horas na porta da escola, hein? Calma, pô, calma, calma. Eu só tô esperando uma pessoa chegar. Você já vai entender. Eu não podia vir só... Ó, pera, pera, calma. Aqui, tá chegando, chegou, chegou, chegou. E vê se não causa problema, tá? Vê se não causa problema, dor de cabeça, alguma coisa assim. Ai, ai, eu causar problema, né? É, porque eu acho que você não vai gostar de quem é que tá vindo aí. Mas como assim, não vou gostar de quem tá vindo aí? Ah, não, ah, não. Ah, não, não. O que que esse cara tá fazendo aqui? O que que essa menina tá fazendo aqui, Alisson? Vocês dois, calmou, calmou. A gente não tá aqui pra brigar, não. Calmou, tá? A gente tá aqui. O foco principal nosso é pra descobrir quem foi que roubou a minha vaga de corredor. Então, depois vocês continuam com essa briguinha besta aí de grupo aí, tá? E vamos focar pra descobrir isso. É, é o apressado. Só que não é tão simples assim, não, tá? Pra conseguir, primeiro a gente tem que conseguir entrar dentro dessa Elite Race aqui. E, tipo, é muito difícil. A gente vai ter que passar por quem? Pelo Larry. Larry? Quem é Larry? Quem é Larry? Quem é Larry? Vocês já devem ter visto ele. Acho que vocês só não tão lembrando, né? Enfim, quero saber se vocês têm alguma ideia aí de como que a gente vai passar por ele. Eu não faço ideia. Não tenho ideia de como passar por esse Larry, não. Ele é o guardinha? Ele é o cara que fica aí cuidando de noite? Isso, gente. Aqui, gente. Ali, ó. Ai, eu esqueci de mostrar. Aqui, ó. Tá vendo ele ali? Ó, olha lá ele lá. Ele tá se exercitando, parece. Ali, ele ali, ó. Ali, ó. Tá exercitando ali, ó. Caramba, que engraçado ele é, parece. É, ele é engraçado, mas ele não vai deixar a gente entrar de jeito nenhum. Por que você não vai lá e, sei lá, tenta você dar um jeito? Então, já que você que tá com essa notícia aí pra descobrir as coisas. É, né? Alguém tem que assumir o controle aqui. Pode deixar comigo que eu vou. Tá. Então, já que ela vai tentar dar um jeito lá, já vamos se preparar. Porque a gente vai conseguir entrar dentro dessa Elite Race. É, espero, né? Que você tenha bastante confiança nela. Relaxa, vai dar certo. Vem, Will. Vem, 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 vem. Aí, 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 ó. Eu falei, falei que ia conseguir. É, tem que ver se aí. Agora a gente tem que procurar, né? Não precisa procurar, não. Já chegamos. É aqui. Ó, ela fica aberta porque de noite ninguém entra na escola. Gente, vem, vamos logo. E não esquece, tem que ser uma caixa azul. Caixa azul. Que é a caixa dos corredores. Tá, caixa azul. Então, beleza. Tá, tá, pode deixar. Vamos procurar aqui. Caramba, que sala estranha, velho. Ele deve esconder. Com certeza. Vamos começar a procurar. A gente vai demorar um pouco, mas a gente tem que ser rápido. Bora, bora, bora. Caramba, caramba. Onde que deve ter essa caixa? Cadê essa caixa? Nossa, muito papel. Barrado em chocolate. Barrado em chocolate. Tem que sim, cara. Consegui aqui o dinheiro ali pra me comer essa barra de chocolate. Vou até fazer aquela tacinha marosa. Tá ligado, né, pai? Oh, oh. Barrado em chocolate. Eu sei que eu preciso fazer um exercício, né? Mas eu preciso aquele pouquinho de... Aquele pouquinho de lazer, né? Comer aquele chocolate. O que que é isso, Léo? O que que é isso, Léo? Você não espirinha em mim, cara? O que que é isso aí? O que que você tá fazendo aqui? Diretor, o que você tá fazendo aqui? Não, eu que te pergunto, pô. Você me sujou todinho aqui agora, Léo. Pô, e agora, cara? Eu tô todo sujo aqui, ó. Fiz trocar agora meu terno aqui, meu paletó. O que que você tá aprontando pra você que tem cuspido aqui em mim, meu? É, 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 eu tava aqui fazendo um lanche, né? O que que você tá fazendo aqui, diretor? Nossa senhora, tô até perdido agora. Pô, agora eu preciso me limpar, mas eu preciso ver minha sala lá, entendeu? Porque o alarme silencioso da minha sala lá acabou disparando lá. O segurança me avisou lá. E, ó, agora eu tô todo sujo. Agora eu tenho que me arrumar aqui primeiro antes de ir lá na minha sala lá, meu. Pô, que raiva. Faz o seguinte, diretor. Ó, vai lá se limpar. Deixa pra mim que eu vou lá ver a sua sala, beleza? Me desculpa aí, viu? Caraca, velho. Então vai lá pra mim que eu vou lá me limpar então, meu, meu. Meu Deus do céu, como é que eu fui? Deixa pra mim, deixa que eu vou lá. Caraca, como que eu faço isso com o diretor, cara? Tá maluco? Deixa que eu vou ver. Meu Deus do céu. Tá louco? Caraca, caraca, eu não achei nada ainda. Nossa, também não achei nada ainda. Achei, achei, achei aqui. O que? Achou, achou? Achei azul, achei, achei. Finalmente, finalmente, pô. A gente tá muito, o tempo tá apertado. E agora? O que que a gente faz? Agora que tá cheio de papel aqui dentro, é melhor a gente separar. Vamos colocar tudo aqui em cima da mesa e vamos achar, ver se tem alguma coisa. O que se tiver vai tá dentro dessa caixa. Então já começa... Nossa, vai quanto papel? Tá, vai separando. Deixa eu ver pela janela se tá tudo limpo. Deixa eu ver. Mas eu acho que... É, não tem ninguém por aqui, não. Vai, 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 vai. Vou colocando aqui. Tá, 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 tá. Olha aqui. Olha isso aqui, Alisson. Vem aqui, vem aqui. O que que foi? O que que foi? Hã? Pera aí, por que que... Por que que minha foto tá dentro da caixa dos corredores e tá com esse X aqui? Muito estranho. Mas presta atenção. Olha embaixo. A foto de quem pegou sua vaga tá embaixo. Não, pera aí. Se a foto de quem pegou minha vaga tá embaixo... Vamos ver... Vamos ver quem foi que pegou. Vamos ver quem foi que pegou a minha vaga aqui. É agora, é agora. É agora. Vamos descobrir isso daqui. Nossa. Eu tô chocada. Realmente roubaram sua vaga. Não é possível que fizeram isso. Hã? Pessoa. Hã? Larry, o que que foi? O que que foi? Que susto. O que que foi? O que que foi, Larry? O que que foi? O diretor tá aqui. O diretor tá aqui. Quem tá aqui? O quê? O quê? Nessa hora? Isso. O diretor tá aqui. Ele tá... Ele tá... Tira essa lanterna da cara dele. Hã? Meu Deus do céu. Para com essa lanterna. Ele tá aqui. O diretor tá aqui na escola. Ele tá vindo aqui. O quê? Como assim tá vindo aqui? Errou. Errou demais. Eu... Eu vou ser demitido. Eu vou ser demitido. Não, não. Calma, calma. Nossa. Pior. O pior, galera. Se... Se ele for pego e vai ser demitido... E nós três? A gente... A gente... Vocês vão ser expulsos. A gente vai acabar sendo expulso. Não, não. Isso não pode acontecer. E agora, pessoal? Não, não é possível. Não é possível isso. O quê que a gente faz? E agora? O quê que a gente vai fazer? O quê que a gente vai fazer? O quê que a gente vai fazer? O quê que a gente vai fazer?